E essa é a JaFernand Distribuidora, você que tem a sua empresa que vende produtos de segurança ou você que tá querendo montar uma nova loja com produtos de segurança, que é um mercado maravilhoso que tá crescendo cada vez mais e ainda bem, né Joaquim? Ou você que tem uma empresa de telefonia, quer ter produtos de segurança também pra atender o seu consumidor final, é JaFernand Distribuidora, vai sair uma excelente parceria. O Joaquim é uma pessoa que tá sempre pronto pra te atender e tá sempre pronto com uma equipe maravilhosa, mais conhecida como J. Maia, não é isso? Então pode entrar em contato com o JaFernand Distribuidora, que você não vai se arrepender. E a gente já começa mostrando a parceria que eles têm com a Seco. Seco, produtos de alta qualidade, em duo quad, quad coloridos, PIB, câmeras, microcâmeras e também os panzinhos. O pan, ele faz uma panorização de todo o local que ele estiver instalado. Olha que bárbara, e eles vão dar também toda a assessoria pra que você saiba vender esses produtos. Então é interessante você entrar em contato com o JaFernand Distribuidora. Aqui a parceria é com a Ambrise Ramos. A Ambrise Ramos é fabricante, é uma metalúrgica, que ela fabrica as proteções, é isso? Todas as proteções pra câmeras são camufladores em produtos anodizados, não pintados. Com suportes em alumínio, as caixas pra regiões marítimas, né? Por causa da marizia. E ela fabrica e nós, JaFernand, distribuímos. Ah, eu tô vendo que tem cerca elétrica também? Tudo, completo. Tem cerca. Quanto é esse aqui, Jota Maia? Isso aqui é uma central eletrônica, é uma central de choque pra muros. Ela é monitorável, inclusive. Esse é um lançamento na feira? É um lançamento na feira. Ótimo. Agora vem cá, se você tá procurando sirenes, GLK também é uma empresa onde JaFernand distribui e é distribuidora nacional oficial. No caso, essas sirenes aqui atendem a todas as necessidades. Todas as necessidades. A sirene é de muito bom preço e muito ótima qualidade. Tá vendo? Agora tem mais. Se você tá procurando a variedade da Arte Metal com o JaFernand, você também tem acesso à Arte Metal. Quer dizer, você entrando em contato com o JaFernand distribuidora, você pode montar sem sombra de dúvidas uma super lógica com equipamentos de segurança, porque você tem tudo, não é? Temos toda a linha de segurança eletrônica, eletrificação de muro em geral. E a Arte Metal tem a qualidade em caixas de proteção em alumínio pra câmeras de circuito fechado de TV, não é isso? Totalmente. Olha, todo tipo de caixa de proteção você vai encontrar. Tudo em alumínio. É bom pra quem tá aí montando seu comércio numa área de litoral, não é? Certamente. Perfeito. Agora aqui a gente tem a White. A White tem equipamentos eletrônicos de segurança. É, ela fabrica, ela lançou nessa feira, pediu pra lançar junto com a gente, essa mesa controladora de panchilte e pan. O que que essa mesa faz? Explica pra gente. Ela pega panchilte instalada em vários lugares e faz controles deles. É automático. É automático. Na sua sala você controla a câmera lá no tempo, lá na... E controla vários ambientes, é isso? Vários ambientes. Então com um equipamento como esse a gente pode controlar uma área muito grande. Exatamente. Perfeito. Então tá aí, olha. Parceria forte. Sequenciais Jaffe. Essa é a fabricação Jaffernan mesmo. Ah, essa é a fabricação própria? É lançamento da feira também, no Jaffernan. Exatamente. E esse é um sequencial também que pode ser utilizado em vários ambientes de acordo com o tamanho. No CFTV, isso aí faz câmeras por vezes, são todos microprocessados com tempos independentes. Produtos de altíssima qualidade que a gente também lançou no mercado exatamente agora. Tá vendo? Tem a fabricação própria, tem os produtos da White, tem os produtos da Arte Metal. Você vai encontrar aqui GLK Sirene, tem a metalúrgica Ambrise Ramos, não é? E tem toda a maravilha da Seco, ou seja, tudo para a sua loja de segurança. Você encontra na Jaffernan Distribuidora, que está esperando para atender você muito bem em qualquer lugar do Brasil, no telefone. É 11 de São Paulo, 3961-0435. Cinco vendedores à disposição e mais um amigo velho, Jota Maia. Então, pode ligar que você vai ficar satisfeito.